Olá, boa noite. Este é o número 3 das longas exposições, porque houve só duas ou três coisas que eu não falei. A primeira coisa é que também existem filtros, para além daqueles que se enroscam na própria objetiva, são muito mais caros, perdemos o polarizador, não ficamos sem ele e tem que ter a medida daquela lente. E depois, se quer utilizar outra lente que já tem outra medida, aquele já não serve. Portanto, se for somar, se tiver duas ou três lentes em que queira fazer isso, vai gastar muito mais. Porque os outros kits que eu falei, quer o kit da NIC ou o da Li, também têm os adaptadores, como é evidente, porque as lentes não são iguais, portanto, eles são de 100mm, têm 10cm, mas têm depois uns anéis adaptadores do tamanho da lente. E é isso que custa 9€, portanto, 9€ cada um. Ou seja, se comprar dois ou três, para três lentes que utilize mais, que queira utilizar mais, até porque algumas das lentes que eu tenho têm a mesma medida, portanto, tenho 77mm, só tenho uma com 82mm, o resto é tudo 77mm, não sou eu, mas se quiser fazer com outras, tudo bem. Agora, os anéis são muito baratos. Esses anéis é que se enroscam na objetiva e depois o adaptador da NIC ou da Li é que vai prender a esse adaptador. Fica preso, tem uma espécie de um ganchozinho que depois prende-os lá. E então, depois é que pomos os filtros. E existem também uns filtros em que não é preciso estar a desenroscar e a ter várias medidas, porque eles são magnéticos. Eles também têm para várias medidas, como é evidente, porque um filtro para uma lente, que seja, as ultra-angulares vão precisar de adaptadores de 150mm, isso é muito caro, não é? Eu não tenho nenhuma ultra-angular, nem vejo necessidade. Mas, por exemplo, uma 12-24 ou uma 14-24 vai precisar de um adaptador de 15, de 150mm, portanto, e não estes de 100mm, estes de 100mm não me vão servir. Mas, estes magnéticos também não servem para isso, portanto, também não servem. Os magnéticos é o quê? São vários, que em vez de se enroscarem, acho que o primeiro, aquilo acaba por, o primeiro enrosca-se e depois tem que ter a medida da lente, e depois os outros vão-se colocando por ímã, têm um ímã, são magnéticos, e vão-se encostando e vai acrescentando os tops, conforme querem. Ora, este sistema é muito caro e, portanto, também não me parece ser uma boa opção. Portanto, esta que eu falei parece boa, porque os tais anéis adaptadores de metal, esse sim tem várias medidas, pode ir desde os 49mm até os 82mm de ampere, das objetivas, mas são baratos, não são caros. E, portanto, o que interessa é o kit, o kit é que é importante. Outra coisa que eu não frisei bem, embora tenha falado por alto, que a hora que se vai fazer isto é importante, não é? Nós não queremos muito sol, não é? Não queremos demasiado sol e, por isso, é que o pôr do sol é bom, porque já está mais escuro e é por isso que, eu esqueci-me de dizer, que no inverno também se pode fazer longas exposições e com muito bons resultados. Portanto, eu só estava a falar do sunset e das cores muito bonitas, mas no inverno também se tiram fotografias, até preto e branco, com um efeito espetacular, desde que apanho rochas, ondas, nuvens, etc, etc, aquilo fica muito bem. Portanto, o inverno é uma boa altura para tirar, porque a luz é muito menor, mas também escurece mais cedo, portanto, terá que ter tempo livre para o fazer, mas no verão vai ter aquelas fotografias mais coloridas, mais bonitas, em termos de cores, mas no inverno também tira fotografias lindíssimas, algumas delas a preto e branco, que é a mesma coisa, havendo ondas vai ter um aspecto de inovoado, de nuvem, não havendo ondas vai ter um aspecto liso, que a preto e branco fica engraçado, porque parece um espelho, aquilo que nem parece água, que está ali. Mas pronto, isto só, era só estes dois pequenos para menores, ou três, que eu já tinha dito que não ia ao meio-dia fazer longas exposições, com muito sol, porque não, tinha que pôr para ali stops que nunca mais acabavam, e não saem tão bem, porque o horizonte não tem as cores desejadas, não é? Portanto, se estamos no verão, vamos esperar pelo fim da tarde, pelo pôr do sol, para fazer essas longas exposições, para termos fotografias melhores. No inverno também, quando já estiver a anoitecer, ou estiver perto disso, fazer uma longa exposição aí nessa altura, também vai ter melhores resultados. Portanto, ou então de manhã, de manhã cedo, no nascer do sol, embora aí não vai ter as cores que tem o fim do dia, não é? No verão. De inverno é indiferente, é indiferente, desde que esteja escuro, desde que esteja escuro, ainda pode fazer as exposições que quiser. Mas isto que estou a falar no mar, como estou a falar em uma cascata, etc. Portanto, no píncaro do sol, no meio-dia, está ali o sol a bater na cascata, isto vai ser muito difícil, de fazer uma longa exposição bonita. Portanto, me interessa muito a hora a que se faz a longa exposição. Era só este pormenor que queria deixar. Faltava-me dizer isto e falar desses outros filtros magnéticos, novos, que apareceram agora, mas que são caríssimos e não... e acabam por não... não me parece que sejam os adequados. Pelo menos... são mais fáceis de transportar. É um facto. É um facto. Não sei se alguém tem experiência com eles e se se dá bem com eles. Eu nunca experimentei. Mas, assim, à partida, à partida, olhando para eles, fico com certas dúvidas de que aquilo resulte. Pronto. Era só isto. Era só estes pequenos pormenores da hora. O facto de se tirar de verão ou de inverno, pode ser em qualquer altura, as longas exposições. Claro que evite estar à chuva com o seu equipamento, portanto, se isso for de inverno, mas... mas pronto. E ter sempre um paninho, não se esqueçam, para limpar os filtros entre cada exposição, porque há sempre respingos e umidade, sobretudo no inverno, que vão depois estragar a fotografia e depois temos que andar no editor de fotografias a apagar as manchas todas que passam a aparecer. Pronto. Era isto só. Fiquem bem. Não se esqueçam. Subscrever. É sempre a mesma conversa. Subscrevam. Gostem. Comentem. Ponham dúvidas. Estejam à vontade. Boa noite. Boa noite.